Mas olha só, eu vou falar uma coisa aqui agora, sério, essa coisa de se inspirar, eu também já me cobrei assim, nossa, eu quero fazer algo que eu faça, é impossível eu não conseguir fazer algo que, tipo, que venha da minha cabeça, nossa, a gente tem essa habilidade de fazer o biscuit e muitas vezes a gente fica preguiçosa, só tirando print, print e copiando, não copiando, se inspirando, né? E aí a gente deixa a mente preguiçosa, porque se a gente tem que modelar, a gente tem a capacidade de modelar, a gente tem sim a capacidade de inventar algo, mas só que o cérebro fica preguiçoso e não deixa. Então essa semana eu disse, não, meu Deus, né? Que eu sempre vou na fonte, né? Que é o... Ah, tem que ir lá beber na fonte. Ele é o maior dos artesãos, né? Então a gente sempre tem que ir na fonte. Então eu digo, o pai me dá, já é a segunda vez que ele me dá algo que eu... Olha só, duas vezes só, gente, em todos esses anos. O que eu fiz, assim, que eu digo, foi a minha criação e eu tô hiper feliz porque saiu tão bonitinho, né? O primeiro foi, peraí, o primeiro foi onde tudo começou, né? Nas lives, que foi o Fufuxi, né? Vocês lembram do... Ai, ele é lindo! E foi a minha primeira live, onde eu tremia, que nem vara verde. E aí eu pedi pra Deus, ó, se é pra mim entrar nesse mundo de live, me dê algo que eu faça aí e seja, né, encantador. E aí Deus me deu esse Fufuxi aqui. Mas não foi, muito ficou. A minha primeira live foi emocionante porque, nossa, foi assim... Acho que duzentas pessoas viu e várias fizeram ele, sabe? Então eu fiquei assim, tá? Obrigada, senhora, pela resposta, né? E agora, de novo, eu vou... Ó, e? Vou... Ó, a primeira mão, vou mostrar o meu artesanato, meu segundo, a minha segunda arte aqui que eu fiz pedindo sabedoria divina, como sempre. E é esse topinho aqui, ó. Ai, que amor! Que tudo! O Cássia, que coisa mais linda! Você sabe que isso aí tem um teor espiritual, Cássia? Já sei, igual nisso? Sim, eu senti agora. Já percebi? Já percebi! Eu pedi pra Deus, me dê algo. Eu esbocei primeiro na folha e coloquei ele no biscuit. E eu tô muito ensinada, sabe? Porque, tipo, de novo, não achei nada igual na internet. Inclusive, busquei inspirações. E aí, Fá, você tá mostrando assim... O coelho, ó, é comercial. Tipo, comercial. Ó, velhinho, olha o que... Percebido. Cordeiro. Só que o que você mostrou aí pra gente, cristão, né? Nós somos cristãos. O coelho é multiplicação, né? Que é o significado, infelizmente, o comércio leva muito assim e tal. Mas o coelho é multiplicação. Multiplicação, irmãos, cordeiro, né? Que é o seu jeito. É o poder do cordeiro em cima do coelho. É o coelho, né? É em cima do comércio, né? Da série do comércio também. E ele é a multiplicação. E daí que o cordeiro vem pra muito... É a nossa vida. É o motivo da paz. Muito espiritual. A cruz vazia, né? Porque Jesus ressuscitou. Que lindo! Muito espiritual, Cássia. Deus te abençoe. Olha, fiquei emocionada. Que lindo, lindo. Nossa, é... Então, assim, é uma dica que eu falo pra vocês. Deus nos deu o dom que é dom, porque ele é o criador do artesanato. Ele modelou o homem com as suas próprias mãos. O homem é a mão, né? Ele modelou o homem é a mão, né? E sem ferramenta nenhuma, gente. Mão, mão. E barro e água. Não, barro. Não, barro. Barro. Verdade. Então, peçam. Quando vocês estiverem sem ideias, conversem com o Criador. E peçam inspiração do céu, porque com certeza vai sair algo que você vai se orgulhar e vai dizer Obrigado, Senhor. Eu posso, eu posso fazer. Não precisa ficar desanimado aí. Ai, né? Ai, todo mundo fazendo igual, isso e aquilo. Não. Vai lá e faça. Acha a sua identidade. Acha o seu ali, o prazer de construir. Dizer, foi eu que criei. Isso é muito bom. Eu tô muito feliz com as minhas peças. É gratificante. Nossa, Deus livre. Olha, é muito gratificante isso. Então, eu tô, de novo, assim, contente por uma criação minha que saiu do papel. E eu quero... Ah, eu gostei do céu pra você. Porque eu já me cobrei bastante sobre isso, sabe? De querer, querer, querer e não usar o que Deus me deu. Então, a gente tem que cuidar pra não se cobrar tanto, né? Em querer ter mundo de material, mundo... Não, usa o que tem, o que tu consegue, né? O lixo e a cabeça. É tudo que tu precisa. Isso aí. É verdade.